Existe só um jardineiro Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causam as lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão belas Possuíam o perfume do mais por amor Por que deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor e o jardim floriu Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus E o crente desviado é a flor que caiu E o vento do mundo é o que não presta E o vento do mundo é o que não presta E o vento do mundo é o que não presta E o vento do mundo é o que não presta Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Amado irmão que me ouve agora Ainda é tempo pra você voltar Ainda é tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai ao Senhor enquanto se pode achar A tua cadeira ainda te espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou Que um dia Pra o céu o querido jardim vai levar Pra o céu o querido jardim vai levar Pra o céu o querido jardim vai levar A minha querido jardim vai levar A minha querida mais A minha querida mais